Eu vou entregar essa placa aqui, ó. Hoje eu vou entregar essa placa aqui e vou dizer o seguinte. Amiga Laiane, é pra você. Faz leitura pra você. Gratidão a você pelo tempo que esteve na nossa equipe. O seu sorriso, simpatia, comprometimento, integridade. Você está conquistando um jogo mais alto em sua vida. E esse é um exemplo pra vocês, zeladores. Pra quem tiver vontade, quem quiser correr atrás de outros objetivos, a van é uma porta de entrada. Aqui você pode ter sonhos e você pode acelerar. Então a Jaiane foi a desafiadora, mas essa abertura é pra todos, tá? Obrigada. Tá bom. Eu acredito que tudo é no tempo e na vontade de Deus, né? Deus, ele preparou tudo. Me colocou também lá. Conheci várias pessoas que, meu Deus, já fiz bastante amizade. Estou muito feliz. Eu só tenho a agradecer a vocês, né? Vocês fazem parte da minha vida. Grata a Deus. A Simone. A Simpurtu. Pelo aprendizado. Com cada um de vocês eu aprendi. Muito obrigada. Não. Obrigada. E aí E aí Obrigada.